A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Abreu, pisarii, obitvai. Ravta, jakta, toiteki? O, obitvai! Marra, kulugmozun! Karaboyer! Karaboyer, jest karaboyer! Nagryginal naация! Pyrej, marra, sape myslij, ke��an! Karaboyer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 O que você chama? Bem-vindo, você vai? Vamos lá. Vamos para a Hiçbirra. Esse é um futeu rogão. Vai! Vamos lá, gente. Para mais deements, olha-vindos. Vamos lá pedir um grande pequeno. Ei, você vai ver com você. Deixa o seu nome aqui! Ana! Boi, Caramagos, Hoca! Olho Pitboaaal! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O nome é Karabahir Pahrawan Abreu Abreu Falwa Ajoas Otebeqistan Abreu 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 Só nos motivos a uma jogada, os carambois estão no poder de uma pessoa... A gente está fazendo isso... 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 Vamos lá A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA